Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Mascari, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, estamos aqui mais um dia mexendo no gambi, hoje certeza que a gente finaliza, só está faltando mesmo as regulagens, vocês já viram aí vários vídeos relacionados a esse processo todo, que a gente está fazendo de instalação do turbo nele, e hoje a gente vai mostrar para vocês a parte de regulagem, se Deus quiser a gente vai filmar aí uma voltinha com o gambi, que é o que está todo mundo esperando, inclusive eu estou super ansiosa. Então bora lá começar! Galera, não pode aparecer! Calma, calma, calma gente, calma! Não está orando essa calma, até escapou o 5 aqui, pera aí! Deixa eu avisar antes, é sem emoção, por favor! Já saímos causando já gente, agora vou falar sério agora. Primeira volta com o gambi, depois de mexido. Opa! Ah moleque, o freio está ruim, só para você saber. Só dou aviso aqui, porque o freio realmente é ruim, o que você está achando aí atrás? Tá bom, gostosinho o barulho. Está gostoso em tal, estou pacacete! Vamos pegar uma avenida e testar, vamos ver como sai. O carro está meio frio também, né? É. Viu galera? Olha, estou descapelado, que bonito. Eu acho que não vai dar para falar, ou nós falamos ou nós andamos, porque está fazendo barulhinho, está barulhinho demais. A entrevista do nosso piloto, está gostoso para dirigir? Subiu sim, eu estou com pressentimento que esse relógio não está subindo, mas enfim, deixa eu mostrar para a galera. Olha, está rica. Subiu, subiu bem pouquinho, mas subiu. Está dando falta. Falta de combustível? O primeiro polê já está dando falta de combustível, desse jeito você vai beber mais que o cachaceiro. Você trouxe aquele jacolêzinho dele para o carro de La Paula? Trouxe. Mas não dá para abrir agora. A moleque, ui, socorro. Jesus amado, está caindo, o escapamento está solto. Jesus, daqui a pouco vai ficar o escapamento na rua lá, a polícia vai vir atrás. Enfim, enfim, enfim. Não dá nada, nós temos um advogado aqui. Você está acelerando demais, filho. Mas não é? Gente, não está dando. Calma aí. Vai dar uma seguradinha que leva neles aí. É muita coisa, é segura relógio, segura escapamento, segura celular. Gente, eu vou parar por aqui, senão não vai rolar. Fala aí atrás, o que você está sentindo? Cagão? Não, gostei. Deu uma esticada, é verdade. Deu uma esticada, deu para sentir a pressão. Não, eu gostei. Pena que a avenida que nós pegamos é curta. Está gostoso para dirigir? Fala, Lucas. O que você diz? Apesar de, gente, o combustível está faltando. A turbininha é pequena, mas ela enche na calda. Mas ela é uma pegada forte. É uma pegada forte a turbininha. Se você não mandar combustível para ela, vai dar problema. Ela tem que alimentar bem ela agora. Primeiro veredito. A embreagem não vai aguentar. Segundo veredito. O freio não está bom. Terceiro veredito está dando falta de combustível. Resumindo, vamos ficar mais pobres. Vamos gastar dinheiro. É a embreagem. Preio. Combustível. Vende o carro para comprar gasolina. Quer carro turno? Quer? Toma. Bom, é isso. Voltando lá para as escolas vivos. Vamos ver. Mexer lá na regulagem. É agora. É que quando é devagarinho ele estava rico mesmo. É, mas quando nós chegamos ele estava meio que... Ele já estava meio que na divisa. Ele já estava na divisa. É. Do ideal. Será que vão sair esses aqui? Do busco segurado. É. Por enquanto rico, pode deixar que esse compa ideal eu te aguço. Então, vamos lá. É, mas. Vamos lá. Vamos lá. Não saiu do rico, agora foi para o ideal Manteve no rico Manteve no rico o tempo todo que você acelerou Aí você foi tirando o pé, ela se vaciou e desceu Ela foi para o ideal Agora está rico Tira o pé, ela vai para o ideal Bom galera, a gente acabou de chegar de mais uma volta que a gente foi dar com ele Na primeira volta que a gente foi, estava dando falta de combustível Ele estava ficando pobre, ideal a mistura, tem que ficar rica Aí a gente parou, abriu mais a válvula do combustível E agora ficou beleza, em alta ele está rico o tempo todo Agora a gente vai pôr um pouco mais de ar na lenta Para ela ficar entre ideal e rico também na lenta E é isso, agora a gente vai dar os ajustes finais Mas está acabado, está saindo daqui eu tenho que levar para algum lugar para fazer o escapamento Mas é isso, estou bem feliz com o resultado A gente teve que tirar um pouco de pressão A turbina é muito forte em baixa Então a gente teve que tirar um pouquinho de pressão no caminho A gente teve que parar para tirar porque ela estava muito forte Apesar de ela ser uma turbina pequena Ela é uma turbina muito, que é muito, como é que fala, eficiente Ela enche, uma troca de marcha simples ela já enche Então é isso, então bora continuar os detalhes que faltam e eu vou mostrando para vocês Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Gambis Como vocês viram aí nos vídeos Turbo está zero, tudo funcionando Pressão tudo 100% Mas é aquela história Carro velho, você mexe num lado, dá problema no outro E eu não vou enganar vocês, não vou mentir para vocês Eu bati a real A gente teve um problema de elétrica A gente está com curto-circuito em algum lugar que a gente não está conseguindo localizar E a gente vai mexer nisso E eu vou gravar para vocês também essa parte Porque é aquela coisa A gente fez ligação de bomba elétrica A gente fez ligação de relógio Então infelizmente esse tipo de coisa pode acontecer Eu vou mostrar para vocês como é que está a situação agora Para vocês verem que realmente ele já está com muita fiação ligada em um lugar que de repente não deve Está tudo muito bagunçado Que agrava muito mais Então é importante também essa dica de ficar sempre de olho Quando forem instalar Porque ele tem vidro elétrico que não é original Ele tem trava elétrica que não é original Ele tem alarme que não é original Então cada coisa provavelmente foi feita em um lugar diferente E infelizmente não são todos os profissionais que tomam cuidado na hora de fazer as ligações Então eu vou mostrar para vocês como é que está lá agora Isso fica também um alerta E vamos lá comigo Vamos tentar resolver esse problema Porque a gente está aqui para isso E aqui na escola do mecânico também tem o curso de elétrica e injeção Então eu vou contar com a ajuda de um outro professor aqui Que é especialista nessa parte E eu vou mostrar tudo para vocês Deixa eu mostrar para vocês essa situação atual então Acho que está meio escuro Vou ver se eu consigo acender uma luz para vocês aqui Mas vou mostrar primeiro assim Não vai dar Então deixa eu mostrar para vocês aqui Aqui claro está bagunçado porque a gente já mexeu Já tentou resolver Mas olha gente Olha o jeito que estão essas fiações Olha o tanto de fio que tem nesse carro Então assim A gente já sabe que o curto está nessa tomada preta Só que tem vários fios nela E você pode ver que a gente não consegue acompanhar Para saber exatamente de onde vem cada fio Então vai ser um trabalho bem grande aqui nesse carro Mas eu estou fazendo isso mais por um alerta Porque normalmente quando você pegar um carro 92, 93 Ele vai estar mais ou menos nessa situação A não ser que você tenha sorte de pegar alguém muito cuidadoso Se você infelizmente não conseguir pegar alguém tão cuidadoso E estiver nessa mesma situação do GAMB A probabilidade de dar um outro problema Na hora que você começar a mexer é muito grande Então por isso que eu vou tentar aqui na escola também Mostrar para vocês como que a gente vai resolver esse problema Então vai ter um vídeo também que vai falar só dessa parte elétrica Para que possa ajudar vocês Se vocês também querem mexer e gostam de mexer nessa parte Eu particularmente vou ter que fazer o curso de elétrica e injeção Porque para o curso de turbo Que vai ser o curso aqui da escola do GAMB De instalação de turbo compressor É um pré-requisito que tem o curso de elétrica e injeção Então eu vou ter que fazer de qualquer jeito E eu vou aproveitar para começar esse curso aqui Resolvendo o problema do GAMB E mostrando tudo para vocês Então é isso Eu vou finalizar o vídeo aqui Se você ainda não é inscrito Se inscreve Se você gosta desse projeto Se você quer acompanhar Se inscreve no canal Ativa as notificações Para você receber o aviso Sempre que eu postar um vídeo novo E não esquece de deixar o like Que ajuda demais E é isso Muito obrigada mais uma vez por assistir E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau